Abertura 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 Oh, 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 olha a bola abri aí. Oh, Hulk, e essa vitória, hein? No finalzinho? Vitória importante. Sabíamos que teríamos que voltar às vitórias, né? É difícil ficar sem ganhar. E agradecer a torcida aí que teve presente. Primeiramente, agradecer a Deus, né? E a equipe Mosheque é a equipe Guerreira, com todos os problemas que vem enfrentando. Jogadores na seleção, jogadores lesionados. Hoje, mais uma vez, o Zarate teve que sair sentindo ali. Mas a equipe mostrou que tem perseverança, tem garra e não desiste. No último lance ali conseguimos fazer o gol da vitória, e isso foi muito importante pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí